Senhor José Neto? Opa, pode entrar, por favor. Fala pessoal, tudo bom? Algum caminho de preferência? Uma rota específica? Não, pode seguir a do aplicativo. Querem ouvir uma música? Põe um modão aí de arrastar o chifre no asfalto. Opa, vê se tem Zé Neto e Cristiano aí. Zé Neto e Cristiano? É. Ah, garoto, tá aqui. Essa música é boa, hein? Saúde. Eu gosto muito, a música é muito boa. Amigão, tá tudo bem com você aí ou não? Eu tomei um pé na bunda recentemente. Ainda tô um pouco emotivo, um pouco abalado com você. Não consegue esquecer ela, né? Eu tô tentando esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar. Cara, é impressão minha ou vocês já passaram por isso também? Ah, quem nunca passou, cara? Você já tentou falar com essa desgramada? Liguei, na hora que eu liguei eu falei assim, ó. Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua. E a gente continua no mesmo endereço, na mesma casa, na mesma... Quando vocês fizeram esse negócio comigo, foi a mesma desgramada que eu fiz com vocês também. Ó, deixa eu... Ó, hoje, qual que é o seu status? Estou no status que eu não queria. Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Ouça os melhores sucessos da dupla Zeneto e Cristiano quando quiser. É muito simples. Basta fazer o download de um aplicativo de música. Procurar por Zeneto e Cristiano na barra de buscas e se divertir. Aproveite, é gratuito! Não, você não tem vergonha. Você não tem vergonha. Você fez a mesma coisa comigo, com o Zeneto, com o Cristiano. Eles me contaram. É a mesma história. É a mesma coisa que eu tô passando. A mesma coisa!